A TV Era Põe esteve em Santa Rita pra mostrar o caso de uma menor de 12 anos. Olha aqui na tela. Que ela estava desaparecida desde ontem. A menina apareceu e disse que estava com um namorado. Eu tô com Sabrina ao vivo, que coisa, né? Isso aí é o seguinte, rede social, rede social. Só pode ser, ela foi na rede social. Ô Sabrina, contigo, boa tarde Sabrina. Cidade em Ação Oi Samuca, vocês aí de casa, uma boa tarde pra todo mundo. Olha, desde de manhã que a gente vem acompanhando esse caso de desaparecimento da Gabriela, que mora lá em Santa Rita, ali na região do Eitel Santiago. Ela tem apenas 12 anos de idade e desapareceu desde ontem, de 8 horas da manhã, quando teria saído para comprar pão. E não retornou pra casa até as 8h40, 9h da manhã de hoje, quando a família, de fato, registrou aí 24 horas de desaparecimento. Por conta da demora dela aparecer em casa, eles fizeram o boletim de ocorrência, procuraram a polícia, começaram as buscas pela região e nada do aparecimento de Gabriela. Hoje pela manhã, quando eu estive na casa da avó dela, a dona Josinete, que estava muito abalada com toda a situação, falou com muito cuidado a respeito do comportamento da neta, que nunca teria desaparecido, nunca teria tido um ato como esse de sair de casa e por isso tinha muita preocupação com relação a onde ela estava e com quem ela estava. Mas aí, diante da repercussão de todo o fato, ela mesma, a Gabriela, estava assistindo a programação na casa do namorado e foi aí onde ela resolveu retornar pra casa depois de toda essa repercussão. Ela retornou à casa da avó dela, que é a dona Josinete, que cria ela desde pequenininha. E aí, mas quando ela chegou em casa de volta, ela já chegou com essa versão de que teria sido estuprada e que teria sido sequestrada, Samuca. Foi algo que realmente assustou todo mundo, porque ela já chegou com essa versão, sendo que essa versão não foi sustentada por muito tempo. Ela, a princípio, teria dito que teria sido sequestrada por medo da repercussão familiar por conta de toda a situação do desaparecimento dela. Pouco tempo depois, ela resolveu chamar a família, convocar todo mundo e dizer que estava na casa do namorado. Por isso, a dona Josinete gravou um novo depoimento a respeito da situação que a gente vai ouvir agora na íntegra do nosso programa. Vamos ouvir. Ela falou que estava com medo, que não veio para casa porque estava com medo de a gente reclamar, de brigar com ela, e que não foi estupro. Essa história ela inventou. Não teve esse negócio de pegar ela à força, de estupro. E sequestro? Não teve sequestro? Não teve sequestro, não teve nada. Ela só chegou com medo, porque ela viu muita gente aí na frente. Aí chegou inventando essa história. Mas eu já conversei com ela, ela disse que só passou a noite fora mesmo. Não houve nada de estupro, nem de sequestro. Com um namoradinho, e disse que estava com uma amiguinha também. Pois é, Samuca, como você viu aí, né? Esses adolescentes de hoje em dia dando sustos nas famílias. A gente acompanhou esse caso de perto para realmente, de fato, trazer uma resposta à sociedade, já que a gente contou do desaparecimento. E aí trouxemos essa notícia positiva. A Gabriela já está em casa de volta, está no lugar seguro. Agora é a parte de conversar sobre esse comportamento. Porque também a gente teve outro caso que foi registrado ali também em Santa Rita, sendo que dessa vez foi em Tibiri. Uma jovem de 15 anos também estava desaparecida desde o domingo. É a Maria Eduarda. Mas também na hora que a gente estava fazendo a repercussão a respeito do caso, pedir informações a respeito do desaparecimento de Maria Eduarda, ela estava na casa de uma amiga, ligou para a mãe e já confirmou o retorno também. Mais um outro caso que a gente acompanhou, que foi solucionado graças à nossa reportagem da TV Arapuã. Então, esses casos aí, de volta, já que teriam sido iniciados com o boletim de ocorrência, as famílias voltaram às delegacias para dizer que as jovens já estão em suas residências. Volto com você, Samuca, aos estúdios da TV Arapuã. Tá aí. É complicado, né, cara? Olha, tudo isso, eu, na minha opinião, acho que você vai concordar ou não com você, isso envolve também, às vezes, a questão das redes sociais, né? Começa na conversinha, na rede social, as roças sociais arrumam o namorado, não sabe nem quem é, é um perigo. Aí vai, diz que dormiu na casa do namorado, ou dormiu em outro canto, e aí fica a família sofrendo, a mãe, 12 anos, cara, não é? Essas influências aí, a influência da amizade, a outra de 15 também, Então, as influências negativas são muitas hoje. Tanto as influências negativas das pessoas presencialmente, como a influência negativa das redes sociais. A rede social é uma coisa boa. Tem o lado bom, tem o lado positivo, mas tem muito lado negativo. E aí, o que é que acontece? Os adolescentes, as adolescentes, a tendência é ir mais para o lado negativo. Para o lado negativo, e aí se complica. E a família é quem sofre. A família é quem sofre, a avó, a mãe, o pai, chora e tal. Depois aparece, não, estava ali, estava com o lado e tal. Por isso que tem que ter muita conversa. Hoje, um pai e uma mãe tem que ter muita conversa com seus filhos, você sabe disso. Conversando é difícil, porque você conversa aqui e lá fora tem um amigo, uma amiguinha, tem a rede social que desmancha a conversa do pai e da mãe. Você entendeu? Você que é mãe, você que é pai, você senta com seus filhos para conversar. Você conversa mostrando o lado bom, aconselhando tal, mostrando que tem que ter cuidado, papapá. Mas fora o amiguinho, a amiguinha, a rede social desmancha muitas vezes aquilo que o pai e a mãe falam com os filhos. Eles acreditam mais de fora do que no pai e a mãe. Porque o pai passa a ser careta, a mãe passa a ser uma careta, a mãe não sabe de nada, é do tempo antigo, o pai é do tempo antigo, não sei o quê. A história é essa. Aí só é moderno o que a amiguinha fala, o amiguinho, a rede social. E depois vem a dificuldade, né?